Infelizmente tem amores na vida que não foram pra ser vividos, né? Eu ainda tô presa no passado, segurar isso é tão pesado Lutar contra esse sentimento involuntário Faltou um dedo pra me envolver, já tava quase seguindo em frente Mas como vou te dar um coração que não me pertence? Não é que eu não goste de você e te explicar isso é complicado Só acho que a gente aconteceu no tempo errado No tempo errado Eu ainda tô presa no passado, segurar isso é tão pesado Lutar contra esse sentimento involuntário Faltou um dedo pra me envolver, já tava quase seguindo em frente Mas como vou te dar um coração que não me pertence? Não é que eu não goste de você e te explicar isso é complicado Só acho que a gente aconteceu no tempo errado No tempo errado Meu presente pertence ao passado Essa é a realidade de muitos aqui, né? Obrigado